É o seguinte, se você de fato falar, eu não quero mais ser trabalhador, o que você vai fazer? Comprar a sua liberdade. Eu te conto, quer saber o preço da liberdade? Ser proativo, ser adaptável, gostar de um problema, comprar habilidades. Faz assim, comprar habilidades. Ontem eu aprendi a vender, hoje eu aprendi a comunicar, agora eu estou aprendendo a proatividade, agora eu quero comprar mais habilidades, eu tenho que gastar algumas horas. O carcereiro fala, sai daqui! Mete o pé na sua bunda e você... O que aconteceu? Você está livre, se vira. Ou seja, vai acontecer. Fala assim, vai acontecer. O que significa isso que está rolando, maluco? A liberdade é comprada, ninguém vai te dar ela. Ninguém vai chegar em você, trabalhador, e falar, tome um milhão de reais. E inclusive já está aberta a empresa, inclusive já contratou um funcionário e deixou um ano pago. Nem ele nunca vai te dar isso. Isso não existe. Fala assim, a liberdade precisa ser comprada. Vocês que é tudo menino pequeno aí, a maioria. Vocês estão em casa, está na casa dos pais, não estão? Vocês têm que comprar a liberdade. Casando é um jeito de ir embora. Segundo jeito, pagando suas próprias contas. Muitas fazem isso. Isso é uma forma de comprar a liberdade. Aí você olha, às vezes, você tem até 16 anos, sua mãe vai falar o quê? Você cuida da sua própria vida? Tem aquilo que eu falei, autogestão? Ah, então vai cuidar da sua vida. Você já casou? Agora, a terrível coisa é o cara que tem dinheiro, casa e não larga a mãe, mô. Vira homem. Uma dica para homem quando briga com a mulher. Nunca volta para casa da sua mãe. Isso não é a certificação que você é um bosta na vida. Um banana de pijama. Vocês nem conheceram o banana de pijama, conheceu? De pijamas, descendo as escadas, bananas de pijama. E aí, B1? Lembrou ou não? Cara, isso é um banana de pijama, maluco. É o B1 e o B2. Banana 1, banana 2. Não, não, é 2 mil não. Com 2 mil reais eu faço isso. É o seguinte. Você tem uns 50, você tá bem? O trabalhador, para libertar do trabalho, ele tem que comprar a liberdade. Autogestão, amar problema, proatividade, adaptabilidade e a compra de habilidade. Tudo ad. Ponto. Marçal, compra aí. Para onde nós vamos? Vamos nos lascar no empreendedorismo. Anota aí. O que um empreendedor faz? Coisa número 1, anota aí. Ele é multiplicador de talento. Ele é multiplicador de talento. Se você cultivar a multiplicação de talento, nunca vai parar de ter gente top andando com você. Nunca, 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 nunca. Acho que foi você, lá de Goiás. Ele perguntou pra mim. Você estava lá no fogueira adorando a Deus lá? Ele veio aqui. Pode fazer uma pergunta? Pode. Como é que faz pra você ter os melhores caras que você tem em volta de você hoje? Aí tinha alguns em volta. Eu falei, mano, quando eles chegaram aqui, todo mundo era pangaré. Hoje, se você enxerga isso desse jeito, eu também vejo que eles são assim. Mas eu comprei eles na planta. Era só um lote. Era só um terreno. Ou seja, o segredo não é você olhar hoje. É perguntar quanto que a gente pegou isso aqui. O que eu fiz? Multiplicação de talento. Tá entendendo ou não? E o que é multiplicar talento? Você sabe alguma coisa? Passa essa coisa pra alguém. Nível 2. Esse é o nível 1. Nível 1 de multiplicação de talento. Sabe imitar? Que é uma questão de refinamento de percepção. Se as pessoas soubessem o que é imitação, elas iriam para um ano da vida. As que não sabem nada. Iam aprender primeiro a imitar. Porque você dá conta de pegar os cordas das pessoas. Deixa eu te falar, maluco. Se você aprender a modelagem, o que vai acontecer? Você vai dar conta de imitar. O que a pessoa pensa e o que ela faz. Porque os melhores imitadores que eu conheço, eles não imitam a voz. Eles imitam até os trejeitos. Eles imitam até a frequência da pessoa. Entra na frequência. Ou seja... Gente, como se fosse ela. Eu tô te dando um código do milhão pra você. Você. Imite o que a pessoa pensa no dia a dia. Não só para fazer o outro rir. Mas pra fazer a sua família rir. Pegue esse código. E faça daquele jeito. Você deu conta de mimitar abrindo uma garrafa d'água. Imita tudo que eu faço pra você ver se não funciona. Pega esses moldes. Imita a minha postura no meio da crise. Imita a minha postura no meio da agonia. Imita, imita. Continue imitando. Seu cérebro vai entrar na configuração. Bum, bum. Tchau.